Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, além de muito pedido, é especial. Hoje eu vou mostrar pra você aqui, em maiores detalhes, o meu setup de trabalho em parceria com o pessoal da X-Team. E fica ligado no vídeo, porque graças à parceria deles, você pode ganhar um dos itens aqui do meu setup, gratuitamente, exatamente. Então fica ligado até o final do vídeo, pra você entender como você pode participar e ganhar um dos meus equipamentos favoritos. O pessoal da X-Team tá procurando pelo setup perfeito pra desenvolvedores e criadores de conteúdo e eles me pediram pra fazer um review do meu próprio setup e mostrar pra vocês por que ele me ajuda a fazer as minhas atividades. Pra você que não conhece ainda, o X-Team é uma comunidade de desenvolvedores remotos que ajuda empresas a escalar os seus times de desenvolvimento. Quando você, como desenvolvedor, passa a integrar o X-Team, você ganha acesso a ofertas de trabalho em projetos de longo prazo em empresas como a Riot Games, a Fox, a Coinbase, onde você ganha até 2.500 dólares por ano pra usar em atividades que te ajudam a ficar energizado e continuar sempre se desenvolvendo. Se você ficou curioso sobre o X-Team, saiba que essa não é a primeira vez que eles trabalham aqui com a gente. Se você quiser entender um pouco melhor como esse projeto funciona, eu recomendo conferir esse vídeo aqui do canal. Dessa forma você vai poder entender como o processo deles funciona e como você pode entrar pro time também de freelancers aí se você quiser. E aí, tá curioso? Bora conhecer o meu setup então. Bom pessoal, essa aqui é uma visão panorâmica do setup do computador aqui que eu sento pra trabalhar todos os dias pra produzir conteúdo pra vocês. E eu vou tentar passar por cada um dos componentes que tá presente aqui nessa mesa, explicar um pouquinho da história do porquê da escolha deles. E apesar de não falar pra vocês as especificações técnicas de cada um deles, porque eu acho que tomaria muito tempo, eu sei que é uma curiosidade que muitos gostariam de saber, então eu vou colocar aí escrito na tela sempre que eu mostrar algum dos equipamentos. Além disso, eu coloco as informações dos equipamentos na descrição também pra facilitar pra você. O que é curioso é que a maior parte dos equipamentos eu já mostrei no canal aqui algumas vezes. A gente pode começar pela cadeira. Essa é uma cadeira grande, relativamente simples. Eu tinha uma cadeira gamer, digamos assim, entre aspas, uma Thunder X, que eu até mostrei a montagem aqui no canal, mas eu troquei por essa por causa dos braços. Eu achei essa aqui mais confortável pela posição com que eu acabo ficando sempre. E uma das coisas que eu mais gosto dela são os braços longos que vêm até atrás, porque eu gosto de apoiar meus cotovelos um pouco mais atrás. E aquela cadeira gamer, ela tinha um braço um pouco mais curto que vinha, sei lá, mais ou menos até aqui. E foi um dos motivos que me fez escolher ela, além de ela ser super fofinha e confortável. Um dos elementos do setup é a própria mesa, que é uma Genius 10, que vocês chegaram a ver vídeos sobre ela aqui no canal, eu fiz uma review. Eu também fiz uma live montando a mesa. É uma mesa com altura regulável, que me permite não só trabalhar em pé, mas também usar cadeiras em níveis diferentes pra deixar as coisas sempre mais confortáveis. E ali embaixo tem um motivo de não tanto orgulho assim, que ele tá meio estragadinho já, mas é um suporte pros pés com massajador que eu comprei algum tempo atrás. Bem basicão, acho que nem marca tem direito, mas eu acho importante. Eu comecei a dar mais atenção pro meu conforto. Essa aqui é mais ou menos a visão que se tem ao sentar em frente ao meu computador. E a gente vai começar a falar sobre os equipamentos aqui dispostos. Vamos aqui da esquerda pra direita. Começando aqui pelos computadores. O meu computador principal de edição de vídeo, de stream e o PC de games lá atrás. Ligado a eles, a gente tem essa Flint 4K Plus, que é uma placa de captura muito importante pra fazer os conteúdos em live, especialmente, e também pra fazer os gameplays de Playstation e coisas desse tipo. Essa plaquinha também tem review no canal. Eu gosto muito dela porque é uma placa agnóstica de sistema operacional, então eu posso utilizar em Linux, em Mac, em Windows, o que eu quiser. Mas aqui do lado tem um dongle USB que tem algumas entradas pra cartão de memória, USB 3.0 e tal. E uma das coisas que tá ligada nele é esse tablet que fica um pouco abaixo do meu monitor principal, que eu já vou falar também um pouco, que tá configurado pra funcionar como um Stream Deck. E eu já mostrei aqui no canal como você cria um desses pra você. Extremamente útil pra produtividade, mas especialmente pras lives. Como eu tenho dois computadores, eu tenho dois mouses e dois teclados aqui. Eu até tentei usar softwares como o Synod e o Barrier, mas achei melhor ter dois dispositivos separados. Esse daqui é o Wooten One, que eu mostrei pra vocês recentemente no canal. Um teclado mecânico excelente pra produtividade, pra jogar. E o parceiro dele, no caso, é esse mouse aqui que eu sei de core. O modelo que é o G203, um dos simples da LoadTech, ambos com RGB, porque dá mais FPS, né? Enfim. Então esse aqui é o mouse e o teclado do PC Gamer. Já no PC de trabalho, eu tô utilizando aqui esse teclado da LoadTech, também extremamente fininho, baixinho. Ele não é o teclado mecânico, ele é o teclado de membrana, ele é o wireless. Acompanha esse mouse que eu venho utilizando também. Bem baixinho, lembra o Magic Mouse da Apple até. É um equipamento excelente pra digitar, evita a fadiga nos meus dedos. Eu cansava um pouco com teclados mecânicos. E aí, buscando também um pouco mais de conforto, eu resolvi mudar aqui o meu teclado. E o suporte aqui, pras mãos, é o suporte que vem junto com o Wooten. Na verdade, ele casa muito melhor com o Wooten do que com esse teclado aqui, que é um pouco mais baixinho. Mas ainda assim, eu tô achando confortável trabalhar dessa forma. Headset que eu uso há pelo menos uns 4 anos já, é um Edifier. Tem review, tem eu acho que dois vídeos sobre ele aqui no canal. Ele já tá aqui, ó, descascando inteiro. Mas ele tem um som excelente. E eu escolhi manter ele no setup porque ele é super leve. Como eu tendo a ficar com headsets muito tempo durante o dia, eu preciso de algo que não doa o meu pescoço. Essa daqui é uma luminária que eu uso como minha luz principal durante as gravações. Eu tenho ela há um bom tempo já. Ela é touch, de certa forma. Tem modo noturno, ela muda de luz, né? A tonalidade das luzes e tal, ela muda. E ela também tem um carregador wireless aqui, pra usar NFC. E também tem um USB atrás, no qual eu costumo ligar aqui um fiozinho pra carregar outros dispositivos com USB-C. Como ela é LED e ela é móvel aqui em cima, eu consigo girar ela, ela é bem leve também. Acaba sendo um equipamento essencial pra gravação dos vídeos aqui do canal. E eu lembro de ter feito o unboxing dela quando ela chegou. Atrás dos monitores, eu tenho aqui os suportes da ELG, pros dois monitores, na realidade. São dois equipamentos que eu gosto bastante. Eu já fiz também unboxing e instalação desses equipamentos. E o que eu gosto muito deles é que eu posso não só organizar um pouco melhor os meus cabos, como também posicionar os meus monitores como eu achar melhor, girar eles também. Enfim, é bem prático. Falando em monitores, esse aqui é um monitor de 27 polegadas, que eu uso também atrelado ao outro PC, o PC Gamer. Eu consigo colocar ele nessa tela, graças à minha placa de captura. Basta mudar a entrada aqui, então quando eu for jogar, eu jogo nesse monitor que tem 75 Hz e proporção 16 por 9, o que eu acho melhor pra jogar. Na verdade, melhor pra jogar e fazer live, né? Pra jogar até que é legal jogar em ultra-wide, que é o caso desse segundo monitor aqui, que é um monitor da ELG que eu já tenho há um bom tempo também. Esse aqui seria de 29 polegadas, eu acredito. E é excelente pra produtividade. Na verdade, um combo dos dois, né? Poder usar os dois pra trabalhar é excelente. Já tem vídeo a respeito dele aqui no canal, um review também, se vocês quiserem ver. E se a gente dar um close aqui em cima, temos uma Logitech Brio 4K, que é minha webcam. Eu gosto bastante desse recurso aqui, que vem junto com ela. Na verdade, é uma coisa simples, é um plásticozinho que você pode fechar. Ou seja, você, mesmo que esteja hackeado, você evita que as pessoas possam ver alguma coisa. E ela é uma adição relativamente recente que eu fiz aqui pro setup do canal, justamente por ter a possibilidade de gravar em uma definição mais alta, dela ser um pouco mais clara do que a C920 que eu utilizava antes. E pra ajudar você a dar um upgrade, o pessoal do X-Team tá dando pra vocês um microfone igualzinho ao meu. Exatamente, é um HyperX Quadcast, que é um dos meus equipamentos favoritos e tem me ajudado muito a melhorar a produtividade de diversas formas. Aqui no canal, inclusive, nós temos um review desse microfone, caso você esteja interessado, caso você queira conferir e saber um pouco mais sobre ele. Mas tem três coisas que eu gosto muito nele. Ele funciona com apenas um cabo USB, então o setup é mega simples. Ele tem uma regulagem de volume simples também ali na base. E a função de ligar e desligar com um toque é simplesmente maravilhosa, sobretudo pra quem cria conteúdo. Tudo que você precisa fazer pra participar e quem sabe receber um microfone igualzinho a esse meu, é escrever um comentário aqui no vídeo usando a hashtag X-Team Life. Eles vão escolher um vencedor aleatório a partir de todos os comentários do vídeo. O concurso vai valer por uma semana, então comente à vontade e boa sorte aí pra todo mundo. Veja que não precisa se cadastrar em lugar nenhum, é simplesmente comentar e usar essa hashtag. E pra saber mais sobre a X-Team, você também pode acessar x-Team.com barra diolinox através do link que tá aqui na descrição. Aproveite pra participar. E bom pessoal, isso aqui é mais ou menos um resumo do que eu tenho hoje aqui. Tem coisas que estão em constante mudança, eu acho que o setup é uma delas. Você tá sempre tentando coisas novas, substituindo algum tipo de equipamento, procurando melhorar e se aprimorar. E no meu caso, mudar o meu setup significa muitas vezes trazer um pouco mais de qualidade, algum diferencial pros vídeos aqui do canal também. Tenho planos pra mudar a minha cadeira pra um modelo um pouco diferente, que eu gostaria de experimentar, por exemplo. O meu teclado também, eu quero testar algumas coisas diferentes. Mas enfim, esse aqui é o setup atual. Tem alguns outros equipamentos, aqui é a minha volta que eu uso também. O próprio escritório tem um monte de decoração e coisas desse tipo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour aí mais completo, mostrando o QG completo. Mas essa aqui que vocês viram hoje é a minha mesma. Como a maior parte dos equipamentos que eu tenho aqui, eu já fiz algum vídeo mostrando, configurando, fazendo alguma review. Eu vou deixar referências a todos os que eu puder aqui na descrição, caso você tenha interesse em dar uma olhada um pouco mais de perto. E obviamente existe um vídeo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Muito obrigado, X-Team, pela oportunidade. Não fique de fora dessa você também. Eu te vejo na próxima. Falou!